Hoje eu vou te mostrar como transformar o seu mouse em um mouse para canhotos e por que eu precisei fazer isso agora. Então olha só gente, o que acontece é o seguinte, como eu trabalho muito não só com a informática básica mas também com o design gráfico, usando Photoshop, edição de vídeo também acaba que força muito esse botão aqui, esse lado que é o dedo indicador do mouse clicando direto de manhã, de tarde e de noite o que aconteceu é que eu acabei sentindo essa região aqui da mão, do dedo e aí uma das soluções para isso, que foi a melhor solução que se você pesquisar você vai encontrar, é você deixar de usar mas é óbvio que para quem trabalha com informática, internet não tem como você parar de usar o mouse até que essa dor ela passe então o que a gente faz? eu pensei em usar o mouse então invertido, usar na mão esquerda é um desafio inclusive, mas eu vou te mostrar como é que você faz isso não precisa comprar um outro mouse, pelo contrário, é muito fácil de fazer no próprio computador, no próprio sistema você consegue mudar isso eu vou te mostrar agora na tela do computador como que você faz então olha só, não tem mistério nenhum, isso é muito fácil resolvi fazer isso porque talvez você esteja passando por isso ou vai passar espero que não, mas se acontecer você já sabe como é que você resolve isso inclusive tem pessoas que passam por isso também, talvez estejam procurando uma solução e eu vou te mostrar como é que faz, muito fácil gente, você vai clicar lá na barra de pesquisa do Windows você vai digitar painel de controle mas na hora que você digitar painel de controle, já vai mostrar aqui em cima para você a opção painel de controle, já vai completar você também pode digitar control lá no comando executar Windows R e digitar control que vai abrir do mesmo jeito e aí você vai clicar aqui em mouse e olha o que faz, vou aproveitar e vou te ensinar algumas coisas aqui sobre essa parte do sistema do seu mouse se você acha o clique duplo do mouse, às vezes muito rápido ou muito lento na hora que você clica duas vezes aquele clique duplo você pode alterar isso aqui, tá? porque o que acontece, às vezes, eu já vi alguns casos que você vai clicar e ele abre de uma vez você mal clicou e já vai abrindo já a pasta ou o programa e isso às vezes é um problema e chato você pode alterar por aqui você puxa um pouquinho para trás, um pouquinho para frente e faz o teste para ver como é que fica e aqui nós temos a opção de ponteiro também se você quiser alterar o ponteiro do seu mouse dificilmente eu vejo alguém fazer isso mas se quiser, é aqui que a gente altera você escolhe uma opção aqui e você clica em ok caso se arrependa, é só clicar em normal ou então clicar em usar padrão e aqui em opção de ponteiro, você tem a opção de velocidade do mouse e eu já usei computador e que a velocidade do mouse era muito lenta e outros eram muito rápida precisei fazer essa alteraçãozinha aqui, tá? e a gente tem outras coisas aqui como posicionar automaticamente o mouse quando ele estiver próximo de uma caixa de diálogo e aí ele já vai chegar perto lá e você pode clicar para confirmar tem gente que tem um pouquinho de dificuldade, às vezes, de marcar alguma opção tem essa opção aqui do mouse, ele fica mostrando essa sombra e aqui embaixo a gente tem a opção onde você pode ocultar o mouse quando você estiver digitando em alguma barra de pesquisa, tá? isso aqui está marcado como padrão e essa outra opção aqui você vai mostrar a localização do mouse onde ele está parado quando você segurar, pressionar a tecla Ctrl essas outras opções aqui são opções de deslocagem do botão do meio do mouse quantas linhas ele vai descer quantas linhas ele vai subir acredito que você não precisa mudar nada aqui não e a gente tem informação de hardware, tá? qual o tipo do mouse você está usando e quiser saber aqui, quer você dar uma olhada nisso mas veja só, vamos voltar para o ponto central do vídeo que é o seguinte eu estou usando há sete dias dessa forma aqui e sinceramente algumas coisas são realmente complicadas fica um pouquinho difícil mas o importante é solucionar o problema olha só o que você faz para você inverter o ponteiro do mouse você faz o seguinte essa opção aqui, você vai marcar ela e você vai ver que vai mudar bem aqui do lado, na figura que está mostrando para você vai mostrar aqui agora a opção de marcar que é o botão direito do mouse ela mudou de posição se você tentar clicar com o botão esquerdo para confirmar você não vai conseguir já inverteu aqui na verdade você vai ter que aplicar e clicar no OK, tá? se você quiser fazer esse teste faz esse teste aí no seu computador veja se você vai conseguir usar comenta aqui para mim também o que você achou disso tenta fazer esse desafio aí também e aí você me diz o que aconteceu eu estou usando mas logo eu vou poder voltar ao normal com certeza tem coisa que fica mais difícil vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link do mouse e do teclado que eu uso meu kit aqui que é sem fio muito bom já fiz um vídeo explicando sobre isso mas caso você não tenha assistido vou deixar o vídeo também e vou deixar o link direto de onde eu comprei que é um dos sites mais seguros que você vai encontrar entrega rápido garantia fiz uma pesquisa e o melhor preço que eu achei custo-benefício foi esse aqui vou deixar na descrição diretamente da Amazon você pode dar uma olhada depois e aqui é o seguinte você pode aplicar essa opção no momento que você aplicar que você for confirmar você já vai ter que já estar usando o botão direito como botão de confirmação certo? olha só confirmei com o botão direito aqui mas para voltar você não gostou disso como é que volta? muito fácil volta lá no mouse lembrando que você já vai ter que estar usando o botão direito como botão de confirmação e você vai só desmarcar aqui e ele vai voltar ao normal tá? e aí aplique e ok voltou tudo ao normal e esse foi o vídeo de hoje só queria compartilhar isso com vocês espero que você tenha gostado qualquer coisa deixa nos comentários eu sempre respondo todo mundo deixa também seu like no vídeo e vou deixar também alguns vídeos importantes aqui no final te vejo no próximo vídeo e até mais